E a família do Super Vale está em Baixa Verde, distrito de Dionísio. O nosso contemplado mora aqui do terceiro prêmio. É o senhor José, que faturou uma viagem para a Disney com acompanhante no valor de 20 mil reais. Por motivos pessoais, ele não pôde falar conosco, mas a família dele já está nos aguardando para partilhar a história e o sonho deles, que agora vai ser realizado. Simbora, mineirinho! E o José aqui de Dionísio está muito bem representado pela família aqui do meu lado. Aqui do meu lado a dona Lourdes, que é a mãe do José, nosso contemplado. E do outro lado a filha, todo mundo super feliz, porque agora a família vai desfrutar de um prêmio. Dona Lourdes, ela estava contando para mim, quando nós chegamos aqui, que foi uma alegria imensa da família. Relembra para a gente aí o dia que ele foi contemplado. Eu cheguei da igreja, ele estava sentado embaixo da ave lá, o alvinho. Aí na hora, ele ganhou e o gigante ligou para ele na hora. E eu fiquei muito feliz para ele. Foi a mesma coisa que eu ganhei. Alice, conta para a gente uma coisa. Tem bastante tempo que o senhor José estava esperando por esse momento até chegar a esse grande dia? Tem, já tem cinco anos que ele participa. É um sonho realizado. Ele tinha uma fé muito grande, muito mesmo. E ele esperava por esse momento. Quem acredita, tem fé, alcança como a família do senhor José. E agora está faltando aquela parte boa, ué. Vamos comemorar os 20 mil reais, bora? Bora! Bora comemorar os 20 mil? Bora! E é nesse espírito gostoso de família reunida que a gente vai comemorar os 20 mil reais do senhor José Mineirinho. Entrega um checão para Alice e para a dona Luiz. Partiu celebrar, gente! Uhul! E aqui do meu lado, ela que traz sorte de verdade, Érica do Poço, nossa pé quente. Érica, já são quantos prêmios com você? Onze. Chama o pessoal para vir comprar com você? Vem comprar aqui comigo no Poço, Petrobras, próximo a Baixa Verde. A Érica já deu o recado, hein? E agora chegou aquele momento tão esperado. A Fiat Toro para você! Simbora!